O reino de Deus está próximo Esteve próximo de nós Nós é que não enxergamos Não o sentimos Muito menos nos esforçamos Em procurar Pois estamos envoltos Nas tempestuosas emoções E nas Obscuridades do ego O reino de Deus Está tão próximo que Nos permeia E funde-se Em nós Alio a nossa consciência Mas é visível por toda a natureza Aliás Ele é a própria natureza Se você pensa que o reino de Deus Está distante na verdade Como filhos da criação Nós É que fechamos As portas Da pureza do coração E não o deixamos Se manifestar A eterna felicidade Está em Nós nos conscientizarmos E sentirmos O reino de Deus O amor Que está presente em nós E compartilhar-o no mundo Que nos rodeia É um grande presente Que o amor Reine Em todos nós A gente agradece Os amigos de luz E a você Por essa oportunidade Namastê Tchau meu gente Tchau